As férias escolares já chegaram para muitas crianças e nessa época elas ficam mais tempo em casa e com isso a possibilidade de acidentes domésticos aumenta. O perigo pode estar em qualquer lugar de casa e para evitar esses problemas o Ministério da Saúde faz um alerta aos pais para ter atenção redobrada. Só em 2009, mais de 9 mil crianças entre 0 e 12 anos foram atendidas nas principais emergências do país vítimas de acidentes domésticos. A psicóloga Karine tem duas crianças, uma de 7 e outra de 9. As meninas já estão de férias há uma semana, ficam mais tempo em casa e também mais expostas à possibilidade de acidentes domésticos. Mas a mãe acredita que os acidentes podem ser evitados com ensinamentos e cuidados. Eu acho que uma das melhores maneiras de se evitar também é você desde muito cedo começar a criar uma consciência na criança dos riscos que ela corre com determinadas coisas. Objetos cortantes, por exemplo, sempre falo para elas, olha, faca não é coisa para a criança. O perigo pode estar na escada, na janela sem tela, na caixa de medicamentos, nos produtos de limpeza, numa panela em cima do fogão ou num brinquedo. De acordo com o Ministério da Saúde, o ambiente doméstico oferece muitos riscos para as crianças. Por isso, todo cuidado é pouco. Um segundo de descuido pode resultar numa grande tragédia. De acordo com o Ministério da Saúde, 60% dos acidentes com crianças acontecem dentro de casa. Deste total, as quedas são responsáveis por 53% dos casos. Seguidos de queimaduras, envenenamentos, sufocamentos e afogamentos. O afogamento é a primeira causa de morte entre as crianças acidentadas dentro de casa. Por isso, o Ministério da Saúde dá dicas de prevenção e proteção. Nunca deixar vasilhas com água desprotegida, destampada. A piscina tem que ter proteção, tem que ter grade, aquela tela cercana e protegendo. Os pais, ao dar banho nas crianças, crianças menores, não descuidar nem um segundo, porque um segundo pode ser fatal. Porque, às vezes, está dando banho, sai, vai buscar uma toalha, quando volta a criança já caiu e já se afogou. Então, estar sempre atento, sempre olhando e tomar esses cuidados.